Ah, vai pro chão agora... Aqui é, rapa! Querendo moço, vai me ajudar, eh? Ajudar? É, derrubar essa... Fazer uma casa aqui, aí tem que tirar a mangueira. Tu vai derrubar a mangueira? É, mas tem que construir... Com essa forcinha aí? Eu não tenho machado. Você vai passar um mês pra derrubar isso aí com... Eu só tenho essa aqui moço. Eu vou usar o quê então? Motocerra, rapaz! Oh, e aí? e dá certo mas é claro você derruba ligeirinho se derruba mesmo mas rapaz você já usou direto só derruba com o motocerra vou pegar lá uma hora depois e aí a ver essa aí no com essa moto e foi mas que suave é essa que é que pode para que isso aí tudo disse que a moto serra animal aí aí motocerra para motocerra aqui que serrapal rapaz, desexplica as coisas direito, bicho, toda vez tu só fala errado rapaz, tu que entende as coisas erradas, moço tu falou, o que é isso aqui na moto? falou, a moto ferra tem serrote?